Vai ser 1x0, 1x0, 1x0 Clássico das emoções entre Santa Cruz e Náutico no Arruda Valendo vaga no G4 da Série B E olha só a primeira parada da gente Barra do Alvihubro Tem Alvihubro aqui? Sim! E a gente vai começar aqui Quem vai vencer esse clássico? Claro que é o Náutico, meu amigo Placar do jogo 2x0 Santa Cruz e Náutico, quem é que vai ganhar? Náutico Por quê? Porque é o melhor time do Brasil 1x0 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 É ex-campeão, é luxo 1x0 É 1x0 pro Náutico A confiança tá muita não Mas o Náutico no clássico faz a diferença Pegar a cobrinha e matá-la O jogo é jogado, não tem favorito não Tem favorito, não tem que jogar O jogo é jogado Quem já aproveita a oportunidade pode ganhar o jogo Do Bar ao Vihubro, a oficina tricolor Tem quadro do Santa Cruz, tem camisa O pessoal aqui tá confiante no clássico Quem é que ganha esse clássico? Santa Cruz, velho Placar do jogo? 2x1 3x1 pra gente 2x0 2x0? 2x0 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 Porque o Santa botou ele pra fora E aí é culé Pior pra eles ainda Mas sempre isso aí É uma trairagem que a gente tá fazendo com eles Não vai ganhar quase Não vai ganhar porque a gente não quer sair do quarto É que esse campeão é luxo Luxo 1x0 tá bom de rimar E aí é culé Vai ser mais a zero Ô cedômetro